www.jquery.com.br Saudações meus queridos aqui, quem está falando mais uma vez é o Júnior Nessa vídeo aula eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma validação avançada Utilizando jquery, tá galera? A primeira coisa que a gente deve fazer é baixar o jquery Vamos entrar aqui no google e digitar jquery Vamos ir aqui no primeiro, digitar download Vamos aqui abaixo, nós temos o jquery cdn Vamos clicar aqui em code jquery jquery1.7.1.js Vamos clicar no botão direito Vamos salvar o link como Vamos procurar a pasta aula E aqui a gente vai salvar apenas como jquery Vamos esperar fazer o download do jquery Terminei, finalizei o download do jquery Vou abrir aqui Minha pasta Minha pasta aula E eu tenho aqui apenas um arquivo index.html E o nosso jquery Tá? Eu vou clicar aqui no botão Vou vir aqui ó Só vai criar uma pasta chamada js Vou colocar o meu jquery Vou colocar o meu jquery lá dentro Vou clicar com o botão direito aqui E abrir ele com o com o Firefox Então eu tenho aqui o meu arquivo index.html E eu tenho o meu jquery 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 Vamos instalar o jquery galera Vamos Validação com jquery Vou incluir o meu jquery Vou incluir o meu jquery aqui Então script Type Text javascript Tá galera? Vou colocar também Aqui um Um src Vou procurar ele no js Pasta jquery E vou fechar Então assim Já estou chamando Meu jquery Tá galera? Olha aí Já chamei o meu jquery aqui Tá aqui o meu jquery Tá? E a gente vai fazer uma validação aqui Mas antes Nós vamos criar um novo arquivo CSS Tá? Vamos salvar ele como estilo.css Ok galera? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos Vim aqui Vamos linkar logo esse Link CSS href Vamos Estilo O rel Vamos colocar um style shift E o Type tcss Tá galera? Então também Nós já chamamos o nosso CSS aqui Vamos fechar E vamos criar um formulário Para que a gente possa fazer a validação Ok? Então vamos Criar aqui um form Action em branco Enctype multipartform date O name Vamos colocar Formulário O id Muito importante A gente colocar o id Formulário Tá? E o método E o método Post Ok? Vamos colocar aqui um spam Fecha spam Vamos colocar um formulário simples Com Nome Endereço Bairro Bairro Cidade 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 Com Cidade Com Com id Com id de mensagem Com id de mensagem Ok? E agora um Input Type Type Submit Colname De enviar Com valor Com valor de enviar Vamos ver Vamos verificar Colo Esse azulzinho Aqui Ok? Agora vamos Criar uma div box E uma div Formulário Formulário Agora aqui Dentro do 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 nosso Index Colocar div id Box E a gente vai fechar Essa div aqui ó Sempre comentando Tá galera? Box E agora a gente vai criar Aqui no nosso Outro div É div Id Formulário Tá? Vamos fechar essa div Aqui E vamos comentar ela Também Formulário Ok? Vamos fazer agora A formatação Na div box Ele vai ter um Widget De 500 pixels É Vamos Ter também Um margem Zero Alto E um Background Um Um Branco Vamos Verificar Tá aí ó Margem Cima Baixo Né? Aqui Cima Baixo A gente vai colocar 30 pixels Assim galera Beleza É Aqui em cima A gente vai colocar Um H1 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 A gente vai colocar Fechar esse aqui Vamos colocar É Fale Conosco Ok Ok Então agora aqui na div formulário Vamos colocar aqui um 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 Widget De 500 pixels Tá? E agora aqui na div formulário Vamos atacar o H1 Vai ter um fonte De 16 pixels Trebuchet Na cor 069 069 069 Fonte 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 H Bold É Text Text Line Center Ok E vamos colocar um padding Cima Baixo Cima Baixo Vamos colocar 5 pixels Direita Esquerda 0 Ok Então agora a gente vai atacar O nosso Spam Tá galera? Então Formulário Spam A gente vai colocar Um Um Fonte De 14 pixels Georgia Opa Georgia Tá? Na Cor Vamos colocar uma cor mais escura E E A gente vai colocar um Display Block Ok Vamos colocar um padding Cima Baixo 0 Direita Esquerda 10 pixels Ok Ok Galera Então já tá aí É Mais ou menos Vamos formatar agora Formulário 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 Input 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 Vamos ter Um Um Edit Um Edit De 450 pixels Com E De 35 E 5 pixels Vamos ver como é que vai ficar Ficou Vamos colocar um padding Padding De 0 cima baixo E 10 pixels Direita Esquerda Vamos tirar esse Vamos colocar 30 pixels assim Aí Beleza Vamos colocar um Margin 0 alto Ok É Vamos tirar esse padding Também porque o padding Ele não Pegou o padding Vamos ver aqui uma coisa Ah tá galera Vamos colocar um border Aqui no input Um border Um pixel solid Na cor Vamos colocar o O 999 Assim Isso Fica mais Interessante Vamos colocar um font O font dele vai ser um font 15 pixels Verdana Isso Isso E aqui a gente vai colocar 5 pixels 5 pixels 5 pixels Cima baixo É É Vamos tirar um pouco de De Vamos colocar 400 É Assim Fica melhor É Vamos tirar esse padding aqui também Vamos deixar 0 Assim Assim Vamos pegar agora o form Tá Então vamos atacar a div Vamos deixar aquele padding lá Vamos atacar a div ó Formulário Form Vamos colocar um Um Edit De 480 pixels Um Padding Acima Abaixo 0 Direita esquerda 5 pixels Olha aí Agora sim Já fez o Nosso Padding Agora aqui ó No No input A gente Deixou 10 e aqui a gente Coloca 5 Pra ele já Diminuir o padding De lá Vamos tirar o margem Aqui do input Aqui do input Bom Já tá É Mais ou menos Na forma que a gente quer Agora vamos formatar O nosso O nosso Formulário Formulário Text Area Vamos colocar um Widget nele De 400 Pixels Vamos colocar um Widget De Uns 40 pixels Vamos colocar um Padding 5 pixels 10 Pixels Cima abaixo Direita esquerda Cima abaixo 5 Direita esquerda 10 Vamos colocar um Border também De 1 pixel Solid Na cor 999 Um fonte Também de 15 Pixels 15 Pixels Verdana Ok Ele já ficou Formatado Nosso Texteário Vamos colocar 50 pixels Aqui no Texteário Pra ficar Parecido com o Texteário Ok Ficou parecido Vamos colocar 70 Aqui Já fica Ok Então Agora galera O que que a gente vai fazer Vamos pegar E vamos criar uma classe Aqui no nosso Nosso botão Vai ser Class Enviar Agora aqui no nosso Vamos pegar aqui Formulário Formulário Ponto Enviar Vai ter um Widget De 150 pixels 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 É Padding Cima Abaixo 5 pixels Margem Zero Alto Ele não pegou margem né Então vamos tirar o margem 5 pixels Cima Abaixo Zero Vamos colocar direita Esquerda 75 70 Pixels Vamos Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar Vamos colocar um Background Vamos deixar esse background Ok Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar agora O formulário Formulário Ponto Enviar Rover Vai ter um Background Color Com a cor F4 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 Ok É É Vamos colocar aqui Um 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 Margem 5 pixels 70 70 pixels Vamos ver o que aqui Aconteceu agora que ele Foi né Então vamos colocar Acima Abaixo Zero Vamos tirar o Padding Que ele não pegou Padding Acima Abaixo 5 pixels Direita Esquerda Galera Vamos colocar 70 Direita Esquerda Vamos colocar 0 Aqui 0 70 pixels Melhor deixar Padding Mesmo Vamos deixar assim Dessa forma Tá galera Tá galera E agora aqui ó A gente vai colocar um Cursor Pointer Tá Que a gente possa passar o mouse E ele já Pegue aí pra nós Ok É Vamos fazer assim de forma aqui ó O O nosso O nosso Form Vamos colocar 500 pixels 500 pixels também Pra Pra ficar Ok E aqui no nosso formulário Aqui no nosso box É E aqui ó No nosso Vamos colocar 500 Ou 500 não 490 pixels Acho que foi demais 450 Foi Foi Pouco 460 Acho que vai Top Ok E aqui 460 Também Olha aí Top 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 Vamos ver se agora ele pega o Padding Padding em cima e abaixo 5 pixels Ele não tá pegando o Padding no É No botão No inputs Tá É Por que Na class Enviar Ele não tá pegando o nosso Padding Mas Bom galera Vamos colocar aqui o seguinte Vamos colocar o margem Margem 5 pixels Alto Tá Pra gente ver como é que vai ficar F5 Tá aí ó Vamos deixar dessa forma aí o nosso formulário Agora galera A gente vai fazer a validação do nosso formulário Ok Então a parte que a gente já tem aqui ó O JQuery Tem todos os IDs aí Vamos criar um arquivo aqui ó Um Script Type Text Javascript Ok E a gente fecha esse script aqui A primeira coisa que a gente vai fazer É o seguinte Vamos fazer assim ó galera Vamos criar Aqui ó Cifrão Cifrão Fecho parênteses Document Tá Ponto Readd Up Fecho parênteses Function Up Fecho parênteses Up Fecho chaves Tá Então a gente vai criar uma função aí Tá no documento Ok Então cifrão Up Fecho parênteses Aqui a gente vai colocar o seguinte galera Vamos colocar O nome do nosso Do nosso id do formulário Que no caso aqui é formulário Então vamos criar Colocar jogo da velha Formulário Formulário No Submit Up Fecho parênteses Function Up Fecho parênteses Up Fecho Chaves Ok A gente vai criar a nossa função Tá no formulário Então Vamos criar uma variável Var Nome Vai ser igual A cifrão Up Fecho parênteses Ponto Val Up Fecho parênteses Ponto e vírgula Aqui entre aspas Simples Vamos colocar O nome do id Que é nome Aqui ó Id nome Ok Vamos criar algumas variáveis Vamos validar tudo Então Var Var Endereço Endereço Vai ser igual A Cifrão Val Aqui É o endereço Ok Então Var Bairro É igual A Ponto Val E aqui ó Entre aspas simples Vamos colocar Cifrão Cifrão Bairro Agora Var Cidade É igual a Aquele mesmo esquema Tá galera Cifrão Cidade E agora na mensagem Então Var Var Mensagem Mensagem É igual E aqui dentro Mensagem Ok Então agora a gente vai fazer A nossa Estrutura de controle Vígula Né If Fecho parêntesis Se nome For igual a igual A nada Então Ele vai me executar o seguinte Vai me executar um alert alert Fecho parêntesis ponto e vírgula Fecho aspas duplas E aqui eu coloco que o nome É obrig É obrig É obrig Tório Retorne para mim Fals A gente vai copiar isso aqui ó if Apu Fecho parêntesis endereço for igual ou igual a nada ele vai me executar que o endereço é obrigado então endereço é obrigatório if bairro for igual ou igual a nada então ele vai me executar que o bairro ele é obrigatório if se cidade for igual ou igual a nada então ele vai me executar um alert dizendo que a cidade é obrigatório if fecho parênteses que não é variável não estou mexendo com php aqui já se mensagem for igual ou igual a nada então ele vai me executar que a mensagem ela é obrigatória mensagem ok se não galera então se não else ele vai me retornar return true ok lembrando galera que isso aqui ele só vai ele só vai dar um refresh na página se tiver tudo é tiver tudo preenchido tá então vamos atualizar aqui enviar nome obrigatório vamos colocar o nome marquis júnior sem refresh endereço é obrigatório sem refresh tá galera bairro é obrigatório mais uma videoaula agora ele vai dar refresh ok galera a gente pode fazer o seguinte aqui também colocar um alert fecho parênteses ponto e vírgula fecho aspas duplas envi enviado com sucesso ok aí ó enviado com sucesso e agora ele dá o refresh ok galera então essa foi mais uma videoaula do júnior espero que vocês tenham gostado comentem aí tá e acessem lá o nosso site www.marquisjúnior.com tá galera um abraço e nos veremos na próxima videoaula de jQuery tchau e aí e aí